Saudações pessoal, professora Letícia Lima do Marca Texto, Redação e Linguagens. Tudo bom com você que está aí se preparando nessa reta final rumo ao Enem? Olha só, vou te trazer aqui algumas dicas, algumas orientações de como fazer um bom uso das redes sociais nessa reta final. Estamos há 30 dias dessa prova tão esperada. Olha só gente, primeira dica, siga perfis respaldados que vão te trazer ali aquela fonte segura, informações verdadeiras, verídicas, ó, fake news está aí, a gente não pode dar bobeira, beleza? Então fica muito atento à qualidade da informação que você está absorvendo. E outra coisa, para de ficar seguindo, salvando, printando aquele monte de informação que está ali lotando a tua galeria, tá? E que você muito provavelmente não vai usar, beleza? Então assim, leveza é mente, coração e corpo juntos pra gente atingir o melhor desempenho possível, tá legal? Não acredite em fórmulas milagrosas. Tem muita gente aí falando, olha, você consegue gabaritar com essa única técnica. Muito cuidado, porque isso pode trazer frustração pra você nessa reta final, tá? Então, olha, vai na fé, vai com estratégia. Não acredite também naqueles roteiros de estudos inflados e inatingíveis. Muito cuidado, não dá pra estudar tudo em 30 dias. Em um ano não dá pra gente estudar tudo o que a gente viu na nossa formação educacional, não é verdade? Então, muito cuidado com isso. Uma dica que eu vou te dar, dá uma olhada, dá um carinho especial na prova do Enem Digital 2020. Sabe por quê? O passarinho me contou que o INEP elaborou três provas pro Enem Digital. E a geladeira do INEP em 2021 tá meio defasada de questões de itens. E outra coisa, a prova do Enem Digital será semelhante à do Enem impresso. Então, assim, acho que tem algum parentesco entre o Enem 2020 e 2021? Então, fica atento à prova do Enem Digital. Dá uma olhada, uma escaneada nela, tá certo? Outra coisa, nada de modelos prontos. Para com esse lance de vou fazer uma redação, vou consultar o Google e adotar esse modelo pronto que se aplica a todos os temas. Nenhum modelo se adequa, se aplica a todos os temas, tá bom? Então, procura desenvolver independência, maturidade textual nesse momento. Vai fazer a redação, faz com que você já tenha. A hora de fazer a redação não é hora de pesquisar sobre repertórios e estrutura textual, tá certo? E também cronometra a tua redação. Cronometra, quanto tempo você está levando para planejar, para fazer o projeto e o texto final também, tá certo? Então, ó, vai com leveza, com calma, valoriza o que você fez até agora. Nada de ficar comparando, se comparando com ninguém, isso é extremamente tóxico. Desativa algumas notificações que não são produtivas para você nesse momento, beleza? Lembre-se de uma coisa, a sua mente sente saudade daquilo que seus olhos ainda não viram. Sua mente já está lá no curso dos seus sonhos, na vaguinha dos seus sonhos, está só te esperando, beleza? Então, tamo junto, até o Enem e além!